Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 10 de novembro de 2023, falaremos sobre recuperação judicial do WeWork. Pois é, chegou, finalmente, não sem aviso. Vamos falar também sobre resultados de Banco Inter e o seu ROE, e falaremos sobre resultados de Blooming Brands, dona do Outback. Por fim, a gente vai fazer uma pequena discussão aqui no Journal sobre como a crise climática afeta a economia. A gente vai fazer algumas discussões sobre o ambiente de trabalho e também sobre mitigações da crise climática. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraebi, que voltou depois das merecidas férias. Gui, muito bem-vindo de volta. Fala, Habib, obrigado. Olá, pessoal, ouvintes, espectadores, prazer estar aqui com vocês. É isso aí, chego não muito descansado, mas bastante energizado aí das férias, e bora comentar as notícias. Pois é, muito bom, né? Mas tem uma hora que vale a pena voltar, né, Gui? É isso, tem bastante notícia pra gente comentar hoje, e eu queria só salientar que estamos em novembro. Isso quer dizer que tem um monte de empresa fazendo uma série de promoções de Black Friday, Black November, enfim, o nome que for. E isso não exclui a BTC e os nossos cursos que estão entrando em fase promocional pros cursos. Tem inscrições pra esse ano ainda, no caso de Excel Plus Business Program, mas principalmente pras turmas de 2024, do General Business Program e do Strategy and Finance. Então, fica atento às nossas redes, principalmente lá no Instagram, arroba InstaBTCompany. Não esquece de acompanhar a gente por lá, porque a gente divulga as principais notícias e promoções através do Instagram, ou do TikTok, caso você use também, a gente tá lá no TikTok, e no LinkedIn, onde a gente tá como Business Training Company, instituição de ensino, dá uma olhadinha lá. Bom, os cursos estão com inscrições abertas, se você quiser conhecer um pouco mais, o link está aqui na descrição pra você acompanhar dentro do nosso site. Bom, vamos seguir com a primeira notícia, que eu queria muito que o Goraebi comentasse pra gente. Essa daqui é do Nelfeed. Com dívidas de 19 bilhões de dólares, o WeWork pede recuperação judicial. Que surpresa, hein, Gui? Queria que você comentasse um pouco sobre essa situação absolutamente inesperada. O slide que o Renato preparou lá em 2016, ele pode utilizar agora, explicando a falência do WeWork, né? Algo completamente inesperado mesmo. Igualmente inesperado, né? Acho que vale comentar que São Paulo, a cidade que é a maior cidade do hemisfério, sul do planeta Terra, possui mais de 12 milhões de habitantes, ela ficou sem luz por um, dois, três, algumas regiões, até quatro dias nessa semana. E segundo o prefeito, a culpa é das árvores. E no WeWork não é diferente. O WeWork, que é a maior empresa de co-working do mundo, declarou falência, não porque ele tenha um modelo de negócio insustentável, porque ele tenha custos de longo prazo, sendo bancados por receitas de curto prazo, não porque ele tenha má gestão ou porque ele seja ineficiente. A culpa da empresa que abriu capital em 2021 através de uma SPAC por 9 bi de dólares e que no começo da semana valia 44 milhões e que juntou mais de 18 bilhões de dólares em dívidas, claro, a culpa é da volatilidade econômica, do aumento da concorrência, do excesso da oferta de imóveis comerciais. Todos fatores, obviamente, externos à própria empresa. Isso não tem nada a ver também com o prejuízo de mais de 100 milhões de dólares por mês que eles entregaram no segundo trimestre desse ano. O que pelo menos dá para dizer com certeza é que a culpa não é do CEO, que é o David Tolley, que ele assumiu o cargo apenas há alguns meses. Então, aquele famoso jogo de batata quente e aí queimou. Pegou ali e entregou no Chapter 11, na recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E se você aluga um espaço do WeWork aqui no Brasil, pode ficar tranquilo, talvez, porque pelo menos segundo a empresa, eles não estão quebrando. A WeWork no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México estão numa entidade separada, ou seja, é uma outra empresa desde 2021, desde o ano que teve abertura de capital lá nos Estados Unidos. A WeWork Latam é uma empresa controlada pelo SoftBank, aquele fundo japonês, né? Pelo fundo da América Latina, do SoftBank aqui. Bom, agora tem uma pergunta para os ouvintes. Queria que eles comentassem lá no YouTube. Não sei se dá para comentar no Spotify, acho que não. E queria ouvir a sua opinião também, Rabir. Eu, se eu estivesse alugando um imóvel do WeWork agora, eu estaria um pouquinho preocupado, né? Será que eu vou precisar mudar de escritório? Será que vai ter algum impacto na empresa? A empresa WeWork do Brasil já disse que não, mas... Será que nesse caso, a marca do WeWork, que é tão icônica, que foi tão relevante nesse segmento de co-workings, será que ela ainda é uma coisa positiva? Ou será que ela carrega mais danos à imagem da empresa que está operando hoje no Brasil do que ela traz benefícios? O que você acha? Olha aí, na minha humilde opinião, acho que traz alguns problemas, né? Quando a gente fala de marca, acho que até vale fazer o paralelo com a situação que a gente falou na semana passada em relação ao Starbucks no Brasil, onde a sua controladora, a SouthRock, passando por uma série de dificuldades, também entrou em recuperação judicial. E o que acontece? Isso, na minha opinião, não tem um grande problema de marca, porque a gente está falando da controladora. Em um país periférico, não o país onde a empresa foi fundada, onde a operação é mais relevante, no caso, os Estados Unidos, falando do Starbucks. Se o Starbucks tivesse entrado em recuperação judicial nos Estados Unidos, teria uma consequência ruim para a marca e para as operações no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Já o WeWork é exatamente esse o caso. A empresa entrou em recuperação judicial no seu país de fundação, onde a operação é mais relevante. E isso tem, sim, algum reflexo aqui no Brasil. Pode não ter operacionalmente no primeiro momento, mas o receio, ele chega. E vamos dizer que, quando eu estou no coworking, a gente na BTC utiliza o serviço de um coworking, que não é o WeWork, a gente está preocupado com a qualidade do café, a gente está preocupado com a qualidade da internet, dentre outros serviços pelos quais pagamos. Será que eles serão providos de forma adequada? A dúvida sempre fica. E é uma discussão que você entra, se eu não me engano, nas aulas de finanças corporativas, que é o tal do ciclo da falência, né, Gui? Exatamente. Isso me lembrou do que a gente vê em finanças corporativas. Tem alguns problemas quando a empresa está falindo. Entre elas é o cliente não querer ser cliente, né? Ou potenciar o cliente ter receio de comprar. Eu teria receio de alugar um espaço da WeWork aqui no Brasil. Enfim, boa notícia para eles não é, né? Por mais que não sejam eles que estão entrando em recuperação judicial agora. Pois é. A WeWork teve muito tempo para fazer o que a empresa da segunda notícia fez, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que é a redução de custos. Falando sobre redução de custos, aproveitando que estamos neste mês cheio de promoções, vale a pena você aproveitar para encher o seu carrinho com os produtos da Insider Store, como a Tech T-Shirt. Isso vai ser muito interessante este mês. Por quê? Porque a gente está na semana, inclusive esta semana, é a semana da T-Shirt ou camiseta da Black November. Isso pela Insider Store. As camisetas, elas estão com kits incríveis. E se a gente for somando os descontos do site pela época promocional com o seu cupom, e é um cupom especial que eu já vou falar para você, eles ficam ainda melhor, chegando até 40% de desconto. Você pode ter até 40% de desconto. E pelo que eu vi, eu dei uma olhada no site para ver se teria aquele probleminha típico de Black Friday, de você subir o preço antes para depois cair e falar da promoção, não aconteceu. Pelo menos até onde eu vi, eles mantiveram o preço pelos últimos meses, sem aumentos, e vão dar um descontão para vocês este mês. Então, vale a pena aproveitar, principalmente porque as camisetas são absolutamente duráveis. Essas camisetas, eu tenho algumas já faz alguns anos. Duram a beça, não desbotam. Você não precisa passar. E ela é anti-odor. Ela tem uma série de características de tecnologia têxtil, que ajuda bastante a segurar aquele suor, enfim, aquele desconforto, e também traz conforto térmico. Então, são vários benefícios que os produtos Insider têm. Aproveita bastante essa semana das t-shirts, que eu acho que você vai ter vários benefícios, ok? O cupom mudou, ok? Então, o cupom agora está ainda mais interessante, e ele é específico para essa época de Black Friday. É o cupom BTCBF, tá? BF de Black Friday. BTCBF, você coloca lá, ou entra direto pelo link aqui na descrição, beleza? Aproveita que o negócio está bacana. Bom, vamos para a segunda notícia? A segunda notícia, Gui, eu trouxe aqui do Brasil Journal. Interbate o consenso com lucro histórico de 104 milhões de reais e ROE de 6%. Vamos lá. O Banco Inter, ele se superou nesse trimestre, e também superou as expectativas do mercado. A reportagem coloca esse lucro líquido de 104 milhões, o que em relação ao patrimônio líquido da companhia resulta num retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é o famoso ROE, ou Return on Equity, de 5,7%. Foi o maior retorno já visto no Inter, e também acima do consenso de 15 analistas, que tinham cravado ROE em 5%. Como comparação, o lucro líquido, que agora foi de 104, no segundo trimestre tinha sido de 64, um aumento de um período em relação ao outro bastante significativo. Isso traz aí algum conforto para algumas pessoas que duvidavam da capacidade de lucro e retorno do Banco Inter. Isso muito devido à ideia de super app. O Inter acabou juntando muita coisa dentro da sua oferta de plataforma, que é algo meio incomum aqui no Brasil. A propósito, é bem comum na China. Se a gente consolidar uma série de serviços numa única plataforma, o WeChat talvez seja o maior representante disso lá. O Inter está longe de ser um WeChat, mas ele consolida serviços bancários que quase nunca estão dispostos à mesma plataforma, como corretora, crédito, serviços bancários e investimentos no exterior. Como eu já falei aqui, analisando algumas empresas do mercado financeiro, o grosso do dinheiro está nos produtos de crédito, e eles foram os responsáveis pela maior parte desse crescimento do resultado do Inter. Os que mais cresceram foram crédito com garantia de FGTS, cresceu 23%, cartão de crédito 13% e home equity 10%. Esse último é aquela modalidade de empréstimo com garantia da casa própria. Se você tem uma casa quitada, por exemplo, você pode pegar uma parte do valor do imóvel em dinheiro, com juros um pouco menor do que outras linhas, apesar de ainda ser meio abusivo, na minha opinião, se comparado com o financiamento imobiliário, por exemplo. Então, é muito comum você ter home equity a valores de 20%, 18% ao ano. Para mim, é bastante alto, considerado que você está dando uma casa em garantia. Mas, enfim, o produto cresceu bastante. Esses produtos com garantia, eles costumam ter o ROE mais alto, e isso ajudou bastante no resultado. Se a gente pegar o cartão de crédito, que não tem essas garantias, ele é muito representativo, então, ainda assim, contribui. Ele é 30% da carteira de crédito do Inter. Outro representante é o consignado, que é um crédito com garantia, só que esse ficou estável, ele não subiu. Na semana passada, a gente comentou sobre a entrevista do CEO do Itaú, falando do desafio da inadimplência, e que isso estaria relacionado ao excesso de crédito. O Inter, ele observou ao longo dos últimos trimestres, uma estabilidade na inadimplência, e ele aproveitou para quê? Mandar bala na concessão de crédito, o que é um risco, segundo o próprio CEO do Itaú, lá naquela entrevista. Só que o Inter fez isso com uma estratégia. O foco da concessão de crédito adicional foi nos clientes atuais, e não em novos clientes, o que costuma trazer o menor risco de inadimplência, dado que você já tem o histórico de crédito, etc., e de risco daqueles clientes atuais. Ou seja, mesmo estável ao longo do tempo, ainda é uma preocupação. Por isso, essa estratégia é um pouco mais conservadora. Não foi só isso, inclusive, que ajudou o resultado do Inter. O Inter veio trabalhando melhorias operacionais e eficiência interna, incluindo redução de despesas. Eles saíram de 4.100 funcionários em 2022 para cerca de 3.300 no final desse último trimestre, em setembro. E também reduziu os caciques. A reportagem fala que o CEO tinha 15 reportes diretos, 15 diretores que respondiam para ele diretamente. Hoje ele tem oito. E, a propósito, ele acumula uma série de funções. O CEO também é diretor de RH, diretor de branding, dentre outras áreas. Isso não necessariamente é bom, mas, como os resultados estão melhorando, talvez esteja funcionando nesse caso. Voltando à comparação com o Itaú. O Inter, ele surpreendeu o mercado com esse ROE de 5.7, mas ele está a anos-luz de distância, vale salientar que anos-luz é uma medida de distância, dos 21% do Itaú. E eu estou lembrando aqui vocês que a gente está falando do maior banco privado do Brasil, com uma carteira de 1.2 trilhão de reais de crédito. O Inter tem algo perto de 25 bi, 2% do Itaú. Eles pretendem chegar a uns 100 bi de carteira em 2027, ainda assim muito inferior. Isso quer dizer que é um banco pior? Não, de forma alguma. É muito importante a gente analisar, além dos números absolutos, a variação. E nisso o Inter tem feito a lição de casa. Então, com aumento da carteira, estabilidade da inadimplência, aumento do retorno, aumento do lucro, melhorias operacionais, isso é um indicativo muito bacana de que o Inter está seguindo um caminho interessante. Bom, isso foi sobre o Inter, eu vou seguir para uma próxima notícia falando também de resultados financeiros e aproveitando a carona do Starbucks no Brasil. Valor Econômico Dona do Outback reporta alta de 32% no lucro impulsionada por operações no Brasil. Legal, aqui no caso da notícia, aproveitando esse bafafá da South Rock, que é a controladora do Starbucks no Brasil, a gente vai falar de outra controladora que não está quebrando aí, que é a Blooming Brands. A Blooming Brands, ela tem algumas marcas debaixo dela. Outback, Ossi Grill, que faz parte também da rede Outback, Carrabas ou algo assim, que aqui no Brasil tem a sua versão que é o Abratio, Bonefish Grill, Flemings e a própria marca Blooming Brands, ou seja, bem focado em grills e massas. A reportagem cita, além do aumento do lucro líquido, que a gente vai ver nos resultados, um aumento de receita, além de melhoria de margem operacional, que é atribuída ao aumento do ticket médio. Tem alguns números nessa reportagem que ao conferir o resultado nas relações com investidores, nos resultados divulgados oficiais, eu vi alguns probleminhas. Eles falam que no Brasil a receita aumentou 4,1%, nos Estados Unidos teve uma queda de 1,1%, e isso eles atribuem ao período inflacionário, mas não só isso. Agora, alguns números estão muito diferentes dos que eu vi. Eu vou compartilhar aqui com vocês os principais highlights do resultado divulgado oficial. A receita, no terceiro TRI de 23, foi de 1,80 bi, mais ou menos. Isso em dólares. Um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente pega pelos restaurantes, o Outback, a operação Outback, exceto o Brasil, a gente tem aí uma receita de 527 milhões, que é uma queda de 1,7%, e não 1,1%, como diz a reportagem. Não entendi de onde eles tiraram esse 1,1%. O Carrabas tem uma receita de 166 milhões. Pegando aqui como porcentagem da receita total, o Outback representa 49%, Carrabas representa 15%, Bonifich 12%, Flemings 7%, e o Outback Brasil representa 13% da receita, ou seja, é altamente relevante. E cresceu 30% no período. Saiu de uma receita de 106 milhões de dólares para 138. Então, a reportagem aqui colocou uma receita de 4% adicional. Errou feio, errou rude aqui. Então, se alguém da reportagem puder esclarecer de onde tirou esses 4%, agradeço, porque pode ser que eu também tenha errado aqui, em algum lugar, e esse 4% seja o real. Mas eu coloquei os números exatos aqui do resultado divulgado no report dado à SEC, que é a responsável pela fiscalização do mercado financeiro americano. A Blooming Brands ainda tem uma parte de franquias, mas é absolutamente irrelevante, assim, do ponto de vista de participação na receita total. É 15 milhões de dólares para uma receita de mais de 1 bi. A empresa teve um lucro operacional de 58 milhões, aumento de 13,5%, com aumento de margem de 0,5 pontos percentuais, que parece pouco, mas já ajuda bastante no resultado. E eu dei uma olhada nos custos e despesas, o que representa mais no custo e despesa da empresa. Porque é uma margem de 5,4%, uma margem apertada operacional, que faz parte de um modelo de negócio como esse. Como eu já desconfiava, o mais representativo aqui nos custos é comida e bebida. E ele representa 30% dos custos. E teve queda nessa linha de despesa, ou seja, eles melhoraram essa linha de despesa, chegando aí a 321,8 milhões de dólares. Agora, redução com o custo de comida e bebida, das duas uma, ou a negociação aumentou o volume, conseguiu negociar melhor os preços, ou a gente está falando de queda de qualidade. Vamos torcer, pessoal. Nada aqui, eu não consegui ler nada sobre isso no resultado, se eles conseguem esclarecer esse dado. Mas vamos torcer para que seja negociação, não é verdade? Enfim, a empresa deu lucro, uma margem líquida de 4%, e gerou caixa. Se a gente pegar o período de nove meses, gerou 373 milhões de dólares de caixa, e um lucro líquido nesse mesmo período de 208 milhões, ou seja, eles geraram mais caixa do que tiveram de lucro, mostrando aí uma eficiência operacional interessante. Então, Blooming Brands, dona do Outback, puxado pelo crescimento estrondoso do Outback Brasil, está indo muito bem. Por incrível que pareça, a gente pode até pensar que o café seja mais rentável do que um restaurante de carnes, mas são vários fatores envolvidos aqui. Bom, vamos seguir para a nossa discussão do BTC Journal. Já antes disso, acho que o Gui quer fazer um comentário. Fala aí, Gui. Vou te perguntar se você foi no Outback recentemente, Rabir. Gui, faz muito tempo, né? Eu estou tendo uma mudança aí na minha dieta, tirando alguns elementos de carne, inclusive inspirado por você, hein, meu? Mas é o seguinte, faz muito tempo que eu não vou no Outback, então não sei se teve mudança de cardápio, se teve alguma mudança estrutural na rede. Teve alguma coisa nesse sentido ou não? Confesso que eu consumo pouquíssimo café da Starbucks. Eu gosto de café de verdade, né? E não açúcar e água e sei lá o quê. E também vou pouco no Outback, mas eu fui nele deve fazer um, dois meses, depois de anos sem ir. E eu notei algumas diferenças, assim. Notei um... Não sei se são diferenças ou se são coisas que continuam, né? Mas eles apresentam um grande foco ali em promoções voltadas para a happy hour, né? Eles continuam com aquelas porções imensas voltado para você ir lá e ficar consumindo por bastante tempo. Acho que uma receita parecida com a que o Coco Bambu tem, né? De atender públicos em grupos e não tanto públicos individuais. Agora, particularmente falando da comida pesada, né? Assim, não é uma comida que deve ser leve, não. Pois é, eu gostava bastante do cardápio do Outback, mas faz bastante tempo que eu não vou. Quem sabe eu dou uma chance aí para eles, mas tinham vários pratos que eu apreciava. Diferente do que você falou do Coco Bambu, que apesar de ser gostoso, né? Eles têm centenas de pratos no cardápio. É exaustivo você ler o cardápio do Coco Bambu e todos se baseiam em camarão com batata palha e creme de leite. Tô brincando, nem todos são assim, mas vários pratos são assim. De qualquer maneira, né? Tem essa estratégia de você trabalhar em grupos e trabalhar uma série de questões de comida compartilhada, que dá certo para muitos modelos de negócio, errado para alguns outros. Mas para o Outback, como a gente viu no resultado aqui, o negócio tá indo muito bem. No Brasil, principalmente. Bom, Gui, então vamos lá para a nossa discussão. Eu trouxe uma notícia aqui do valor econômico. Como a crise climática está impactando empregos e trabalhadores? Crise climática é um assunto recorrente. A gente tem lidado com uma série de situações inesperadas ao longo dos últimos anos. E, coincidentemente, na última semana, pelo menos aqui em São Paulo, você estava de férias, viajando, curtindo a vida doidado, mas aonde você mora, em Floripa, eu acredito que não teve nenhum grande problema. Em São Paulo, eu, particularmente, passei mais de 30 horas sem energia elétrica. É um grande problema, principalmente, quando você tem uma criança em casa e tem pessoas que estão, até hoje, sem energia e já faz quase uma semana. Isso é bastante temerário. Claro, tem outros elementos. Você falou da culpa das árvores, né? Mas é claro que chuvas intensas, ventos muito fortes, podem ser consequência de mudanças climáticas, né? Assim como outros elementos que a gente observa e que especialistas, cientistas, estudam há décadas. Agora, eu quero saber sobre a notícia, Gui. Eu queria também uma análise sua sobre as mudanças climáticas e como afetam sociedade, trabalho, etc. Tem que privatizar, né, Habib? Se privatizar, o negócio anda. Não é assim? Pois é, né? Essa discussão ficou bastante latente aí nos últimos dias, inclusive afetando o próprio projeto de privatização da Sabesp aqui em São Paulo. Mas a empresa responsável pela energia aqui em São Paulo, que é a Enel, está passando por maus bocados aí nesse sentido. É, a prioridade da empresa costuma ser o acionista e não o cliente, né? Então, às vezes o cliente sofre um pouco. Vamos entrar aqui na matéria. A matéria fala sobre a crise climática e o seu impacto na economia, acho que de uma maneira bem light, assim, pegando um pouquinho a questão do calor, né? Do aumento da temperatura, potenciais consequências disso. Por isso, eles citam uma pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial que fala sobre três formas pelas quais a crise climática já está impactando ou irá impactar o local de trabalho. Primeiro, ele cita problemas de saúde, problemas relacionados ao calor, doenças respiratórias, com mais incêndios e poeira, impactos na saúde física e mental, um aumento da quantidade de insetos que se proliferam no tempo mais quente, como mosquitos e carrapatos, e a consequência disso sendo mais doenças transmitidas por esses mosquitos e insetos e mais pesticidas sendo utilizados na agricultura para defender os cultivos desses insetos. Em segundo lugar, tem um problema relacionado à produtividade. Então, quanto mais quente, menos produtivo. Isso é algo que eu acho que todo mundo já devia suspeitar, né? Mas eles citam aqui uma pesquisa dizendo que quando a temperatura passa de 24, 26 graus, você já começa a ter quedas de produtividade no trabalho. E quando a gente fala de trabalho manual, acima de 33, 34 graus Celsius, esse nível de produtividade pode cair para metade. Todo mundo sabe como é difícil trabalhar embaixo de sol, suando, efetivamente tomando sol. Ele comenta ali sobre essas profissões ou esses trabalhos que são mais expostos como sendo mais vulneráveis, né? O vendedor do queijo de coalho na praia é um cara que tem que se preocupar aqui, né? E também comenta sobre menos empregos, né? Que é o terceiro ponto. Com eventos climáticos mais extremos, e a gente tem visto chuvas, tempestades, isso pode acabar danificando alguns ativos, algumas rotas de transporte, danificando nossa infraestrutura. E aí, com algumas coisas não funcionando, você vai ter perda de trabalho. Eu até achei meio curioso esse argumento, porque, na verdade, você vai ter trabalho para consertar as coisas, né? Mas enquanto as coisas não funcionam, você também tem perda de trabalho. Eu imagino que um monte de gente não tenha conseguido trabalhar ou não esteja conseguindo trabalhar enquanto está sem energia elétrica na cidade de São Paulo atualmente. A matéria ainda cita algo que foi divulgado pela Aeon, dizendo que eventos relacionados às alterações climáticas custaram à economia global 313 bilhões de dólares em 2022. Eu não sei para você o que significa 313 bilhões de dólares, para mim também não significa muita coisa, mas eu fui dar um Google em quanto que é o PIB, para a gente talvez ter uma comparação, PIB mundial, e isso representa algo como 0,3% do PIB mundial. Então, quando a gente olha assim, pode não parecer muito, mas é importante ter dois pontos em mente. O primeiro é a tendência, que é claramente crescente desses impactos, a gente tem visto eles cada vez mais, e outro é como eles são distribuídos. Quando a gente fala assim, ah, é um impacto de 0,3% do PIB, é a mesma história da temperatura média. Você está com um pé no forno e a cabeça na geladeira, a temperatura média está boa, mas você queimou seu pé. Isso é um problema. Então, aqui a gente tem países que poluem muito, que emitem muitos gases do efeito estufa, os campeões que vocês devem imaginar são China, Estados Unidos e Índia, e não são necessariamente os países que mais vão sofrer com esses impactos. Esse é outro ponto de atenção. Ele fala que os países menos desenvolvidos economicamente e que estão mais expostos ao calor vão acabar sofrendo mais. A gente pode pensar, tanto nos países africanos como também ali da Ásia, da parte mais baixa, mais perto da Austrália, mas especialmente a África. E aí, uma coisa que eu fiquei curioso, fui dar uma pesquisada, você ouvinte, já deve ter cansado de ouvir falar que é um problema que a China polui muito. Mas a China tem muita gente também. Talvez fosse mais justo a gente olhar isso daqui pela perspectiva de emissão per capita. Então, se um país tem o dobro de gente do que o outro, talvez nada mais justo do que ele emitir o dobro de poluentes do que o outro. A China e a Índia são os maiores países, os países com a maior população desse mundo, que passa um bilhão de pessoas. E quando a gente fala de emissão per capita, quem que você acha que é o país que tem maior emissão per capita? Habibi, o que você acha? Olha, eu tinha pensado aqui, poderia ser os Estados Unidos, que apesar de ter uma população muito grande, tem também uma produção e consumo bastante altos. Mas aí eu comecei a ponderar se não seria algum país um pouco menos populoso. Eu chutaria algum país pequeno da Europa. Talvez, Suíça nem é tão pequeno, mas talvez algum país dentro dos países baixos, enfim, algum país menor na Europa, sem chegar no limite de um Mônaco ou Vaticano da vida. Mas assim, seria alguma coisa nessa linha? Estou muito distante? Acho que é uma boa pensar. Quem tem dinheiro e que talvez não tenha tanta gente, gaste de uma maneira desproporcional. Países muito ricos acabam gastando mais. mas, na verdade, os países do Oriente Médio são os campeões em emissão per capita. Países que estão envolvidos em extração de petróleo. Inclusive, o campeão fez uma grande propaganda recentemente, sediando a Copa do Mundo. O Catar é o país com maior emissão per capita do mundo em CO2 e equivalentes. seguido por Barahim, Kuwait, Trindade Tobago, Brunei, Oman, Emirados Árabes, enfim, tem uma porrada de países lá do Oriente Médio. O que é até curioso, você imagina, um dos usos que mais emite CO2, um dos usos de energia, é justamente a eletricidade, é o aquecimento. A sua lógica poderia ir para o lado de países que são muito frios, e o pessoal gasta muito para se manter aquecido. A gente viu recentemente o problema com gás na Europa, com a guerra, a indústria alemã sofrendo com o preço de energia, mas não. Esses são os países que mais gastam. E algo que eu achei muito curioso também é que eu estou olhando dados de 2021. Quando a gente fala em emissão per capita, a China está longe de estar entre os maiores poluidores. diversos outros países, como a Coreia do Sul, por exemplo, que poluem mais do que a China. Pois é, tem vários elementos que eu acho que vale a pena a gente incluir nessa discussão em relação à poluição. Então, alguns desses elementos eu queria trazer aqui. O primeiro é relacionado à mudança climática e os seus ofensores. Vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fica muito vidrado em emissão de gás carbônico, gás do efeito estufa, etc. Mas esse é um de vários componentes relacionados a mudanças climáticas. Eu vou trazer alguns aqui. Então, um deles é a extração de matérias-primas, além do uso de do consumo, enfim, da emissão de gás carbônico. A extração de matéria-prima faz alterações em solo, alterações em lençóis freáticos, uma série de questões que contribuem com a mudança climática. Outro diz respeito à acidificação acidificação do oceano, que está relacionada a degelo e também a gente está falando aqui de dejetos jogados no mar aberto. Isso é outra coisa. Outro aspecto também relacionado à matéria-prima é fósforo e nitrogênio, também na atmosfera. Outra coisa são poluentes químicos, além do gás carbônico. Não é um poluente químico, ele é um gás do efeito estufa, mas é um gás natural, até da respiração das árvores, mas os poluentes químicos são outro elemento. A gente está falando aqui de utilização de fontes de água potável também, ou a redução dos lençóis freáticos. São vários elementos que estão relacionados à mudança climática e não só ao gás carbônico. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns países, e aqui a gente já vai para a questão da energia, que você falou que é bastante representativo. Alguns países conseguiram fazer um negócio que a gente chama de decoupling, que é a desacoplagem, vamos dizer assim, que é você conseguir ter um crescimento econômico com redução da emissão de gás carbônico, da emissão de gás do efeito estufa. ou seja, o país consegue ter uma produção maior, um PIB maior, tendo uma emissão menor. Isso é algo que é tido como um sonho e a resolução dos problemas do mundo para algumas pessoas, mas para muitos cientistas isso está longe de ser suficiente, por dois motivos. Primeiro, porque esse decoupling não mede esses outros elementos que eu acabei de falar. Acidificação do oceano, perda de biodiversidade, também afeta a mudança climática. Então, quando você tem espécies em extinção, quando você tem insetos em extinção, você tem uma série de mudanças dentro daquele bioma e assim por diante. Acidificação do oceano, matérias-primas e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto pelo qual ele é incompleto. O segundo ponto diz respeito à velocidade, porque uma coisa é você desacoplar, a outra coisa é você desacoplar e conseguir reduzir a emissão de gás carbônico na velocidade suficiente para impedir um aumento de temperatura médio que trará eventos extraordinários. Então, esse é um outro ponto. E nenhum país, hoje, isso segundo algumas pesquisas que estão também no IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e também com pesquisas de alguns especialistas, tanto de economia quanto antropologia, uma das fontes aqui é o Jason Hickel, talvez seja o mais reconhecido nesses estudos voltados para clima e produção, que nenhum país chegou na velocidade suficiente para atingir as metas da ONU estabelecidas para evitar o aumento de um grau e meio ou dois graus necessário para os próximos, salvo engano, 15 ou 20 anos. Então, tem lá os dados relacionados a essas metas e nenhum país chegou até hoje, apesar de alguns já desacoplarem o crescimento econômico com as emissões de gás carbono. Isso aqui, eu vou fazer a ponte com as causas da mudança climática. Então, o Gui colocou a importância da produção e da eletricidade, da energia. Isso disparado. É um dos principais ofensores do gás do efeito estufa e das mudanças climáticas. Mas, além dele, a gente tem pecuária, é também bastante relevante, e transporte. A gente fala aqui de produção e políticas públicas, principalmente voltada para transporte. E aqui, depois eu vou querer também uma visão do Gui sobre isso. Será que se a gente colocar carro elétrico no lugar de carro com combustão, a gente resolve esse problema das mudanças climáticas causadas pelos transportes? Esse é um ponto relevante. Enfim, esses são alguns dos ofensores principais. E o seu banho longo? Será que ele é um grande ofensor? Não. Então, temos oito bilhões de pessoas na Terra? E é claro que isso faz alguma diferença, mas está longe de estar entre os principais. Os principais são produção, pecuária e serviços públicos de massa, como a gente está falando, inclusive energia. Então, aqui a gente tem uma discussão bastante interessante sobre ações pessoais e ações de políticas públicas. Eu, particularmente, sou um crítico dessa ideia de que cada um tem que fazer a sua parte escovando o dente mais rápido, tomando banho mais rápido. Você pode fazer algumas ações individuais, não tem problema, mas no cúmpito a diferença é pequena, mesmo se todo mundo fizer. E é muito difícil você colocar todo mundo para fazer. Se é importante para a sua consciência, faça. Eu faço algumas coisas pela minha própria consciência, sabendo que haverá muito pouca diferença no mundo. Mas a gente precisa lutar por mudanças um pouco mais estruturais. na minha visão. Gui, eu queria um pouco da sua visão sobre isso e também sobre transporte. A gente tem que ver, pensar um pouco sobre mudanças coletivas e mudanças individuais. E como políticas públicas podem influenciar as escolhas individuais para caminhos que são mais sustentáveis. Então, falando de transporte, eu peguei uma pesquisa que dividia ali a emissão por origem. E o transporte rodoviário, ele é responsável por mais de 10% das emissões. Quando a gente fala de transporte rodoviário, isso está super presente no nosso dia a dia aqui, morando no Brasil. eu acho que se você mora talvez em São Paulo ou no Rio, nas capitais, você pode até se deslocar ali de metrô, de transporte público. Geralmente, se você mora perto, mas se você mora um pouco mais distante, você já fala, bom, vou pegar o carro. E em outros lugares, é super comum você usar o carro porque você não tem uma estrutura de transporte público que seja tão legal, que seja que atenda tão bem à população. Ainda que você tenha grandes e boas estruturas até, acho que não dá para falar mal, por exemplo, do metrô de São Paulo, mas com certeza ele é insuficiente para a cidade de São Paulo. E acho que dá para fazer um paralelo, inclusive, com escolhas urbanísticas de outros lugares. Os Estados Unidos, ele vai pela mesma linha que a gente foi. Ele escolheu priorizar o transporte rodoviário quando a gente fala de transporte de passageiros. É impensável você morar nos Estados Unidos e não ter um carro. Faz sentido. Excelentes estradas, a gasolina relativamente barata, o carro relativamente barato, você anda para todo canto de carro. Na Europa, eles fizeram outras escolhas. Eu estava de férias lá e eu até aluguei carro para fazer alguns períodos, mas a próxima vez que eu for, eu não vou fazer isso. Porque é muito mais barato, faz muito mais sentido você usar transporte público na Europa. Quando você está dentro de uma cidade, é impensável você usar carro. dentro de uma capital ali ou uma cidade grande, eu fui para a Itália, então Roma, Milão, não faz sentido nenhum você pegar um carro. Você tem ótimas linhas. Roma não tem tanto metrô bom, mas você tem um bom metrô, você tem outros meios de transporte como ônibus, tem cidade que tem VLT, tem cidade que tem barco, depende de onde você vai. Mas você usa transporte dentro da cidade ou você usa transporte entre cidades. A Europa tem uma malha ferroviária muito bem desenvolvida e que funciona bem. E, obviamente, o transporte coletivo é muito mais interessante do ponto de vista de emissão do que é o transporte individual. Então a gente poderia fazer mais escolhas como sociedade, que não são escolhas individuais. Eu não posso decidir individualmente trocar o carro pelo trem para ir para São Paulo, fazer São Paulo-Rio. eu preciso que antes haja um movimento político, haja um esforço e uma intenção de viabilizar esse transporte público mais acessível, de qualidade, para que aí as pessoas possam escolher caminhos que são menos poluentes e que são mais eficientes e que são melhores para o meio ambiente. E individualmente, óbvio, que você pode fazer escolhas que também vão ajudar, que não demandam essas escolhas que vêm antes. A gente comentou aqui sobre alimentação. A pecuária é responsável por 6% da emissão e o desmatamento mais 2%. E muito do desmatamento é feito para a pecuária. Se a gente colocar ali 8%, é quase que o transporte rodoviário, que é 10, 11. Se você não alimentar mais essa indústria da pecuária, ou seja, se você para de consumir carne, você já está ajudando com 8% da emissão de gases do efeito estufo. Já é relevante. Dá para caprichar no banho, lavar tudo bem, só deixar de comer carne e está tudo certo. Pois é. A questão é que as escolhas individuais, elas precisam de um movimento massivo e isso é muito difícil da gente conseguir para reduzir, por exemplo, esses 8%. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter uma ideia do panorama geral para entender que através de práticas coletivas, políticas públicas e, principalmente, regulações, a gente pode fazer isso. E aqui é legal que a CVM, por exemplo, deu uma bola dentro recentemente, fez uma regulação interessante relacionada à ESG, tem a ver com a parte ambiental onde a regulamentação para empresas, fundos, se caracterizarem como ESG e tal era bastante branda, bastante simples. E a CVM deixou isso mais rigoroso baseado nas boas práticas internacionais e regulações internacionais, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, que são um pouco mais restritivas para você ter o selo ESG, tem algumas restrições adicionais. Isso faz parte de uma política pública, vamos dizer assim, de uma autarquia que consegue definir uma série de regras para agentes privados e isso tende a ter alguma mudança relevante. Mas é um tema bastante latente, a gente precisa ficar bem atento para poder contribuir coletivamente ou individualmente. E eu acho que era isso que eu queria passar aqui e o Gui também. Gui, se você tiver mais algum ponto em relação a esse tema, pode compartilhar, se não, pode deixar a sua lembrança para o pessoal que está nos acompanhando. Boa. Cara, eu lembrei recentemente, teve uma conferência de clima e geralmente vai um pessoal que tem muito poder econômico, muito poder político para esse tipo de conferência e muita gente vai de avião particular. Não é algo que faz parte da realidade da maioria das pessoas, mas é o tipo de escolha que impacta nesse dia a dia. você ter um avião inteiro para levar uma, duas pessoas. Eu peguei avião aqui, vai bastante gente. São 40 fileiras ali com umas quatro pessoas na executiva, mas na maior parte tem umas seis pessoas ali. É gente para caramba. Óbvio que a maioria dos nossos ouvintes não está fazendo essa escolha se vai de jatinho ou se vai de aviação comercial, mas é o tipo de escolha que a gente pode fazer no dia a dia. entre vou pegar um carro ou vou pegar um trem ou vou pegar um ônibus ou vou consumir carne ou não vou consumir carne que ajuda no meio ambiente. Eu acho que a gente falou aqui um pouco sobre os efeitos, mas a própria matéria não explorava, tem uma questão muito relevante que é quem sente esses impactos primeiro e a magnitude disso, aquilo que eu falei da temperatura média. Você está com a cabeça no forno, com o pé na geladeira, você está morto, mas a temperatura média está ótima. Então, não adianta a gente calcular o impacto médio só, a gente precisa ver onde esse impacto realmente está sendo destruidor, onde ele tem um potencial catastrófico para estar evitando isso e obviamente no todo está atuando de uma maneira que a gente não precise ficar evitando e consertando as pequenas catástrofes que acontecem por conta da elevação de temperatura. inclusive eu vi recentemente que a gente estava batendo recorde de temperatura. Enfim, estou aqui no ar-condicionado, preparado para esse verão e vamos lá. Queria agradecer todo mundo que teve paciência para nos ouvir, agradeço os feedbacks, bom estar de volta, abraço. Muito bom e obrigado por retornar aí, espero vê-lo nas próximas semanas e agradeço você que nos acompanha até agora pelo interesse e pela paciência e temos um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.